Olá você que acompanha o programa Rota da Notícia Aqui pela TV Augusto Gênero Estamos no bairro da Serrinha Na esquina obrigatória Ao som do galeguinho do cavaco Tanta gente linda e maravilhosa Curtindo E tão lindinha que maravilha Estar aqui ao lado dos amigos Aqui na esquina obrigatória É uma maravilha aproveitar com os amigos Não é sempre que se aproveita Mas tudo de bom para todo mundo É verdade Vem cá e aqueles lindinhos ali Estão acompanhados Já não, estão tudo solteira Então vou lá Vou ver se eu pego eles Ai vou sentar Então lindinha que maravilha Estar lá dos amigos curtindo aqui Na esquina obrigatória Com o som do galeguinho dos cavaco Gostosa hein Mas sempre fui Sempre fui Quando você era pobre não era não A gente tem que mudar um pouco Vem a cair esse fofinho É solteiro Casado ou enrolado Rapaz Tá na pista Tá na pista Tá na pista Tá na pista É casado lindinho Casado E cadê a bebê sua? Tá vindo Tá chegando Então enquanto ela não chega Eu vou chegar em você Olha que sorriso maravilhoso Vem cá lindinho Licença Então lindinho Vem cá que maravilha Estar ao lado dos amigos Amizade é tudo É seu irmão É seu irmão Ai que maravilha Você quer ser minha cunhada? Calma Quero 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 Toda hora Ai quem é o mais velho dos dois? Ela Ele Ele cuida de você? Cuida de mim Eu vou cuidar dele Cuide Meu Deus Olha só no pagodinho Que maravilha Viu Olha só Esse aqui tem porte de atleta Viu Olha o tamanho desse menino Então lindinho Que maravilha Esquina brigatória É uma brigada Estar aqui tomando uma Ave Maria Bom demais Escutando um som lindo desse aí Do Galego do Cavaco E depois de uma vitória Do Jeg Nosso Jeg Botou pra lá Botou pegado É só alegria É curtir um sonzinho E tomar uma gelada E ficar em paz É verdade Vem cá Seus colegas não gostam de mulher não É Eles são meio assim Eu acho que eles Eles estão na mesma fruta que você Ai meu sou bem deles Então lindinho Que maravilha Tá ao lado dos amigos Curtindo Esse grande Galeguinho do Cavaco Aqui Na esquina brigatória Lama aqui Comemorando a vitória do Jeg Vitória Maru Ei E Vitória com o pé quente Viu É verdade Primeira vez que levei Minha filhota lá Ah então leve mais vezes Vou levar mais Primeira vez que eu levei Quando eu tava fazendo a filmagem Ela dançando Um sambão Aí saiu um gol Até postando histórias Muito bem Muito bem Que história Viu lindinho Maravilha Viu Oi lindinha Tudo bom linda Que maravilha né Esquina obrigatória Vocês aqui tomando uma geladinha Vem cá Você é daqui da Serrinha Você é de onde Ela é de onde linda Meu Deus Tá perdida Ela não sabe nem de onde é E você é de onde Você é de Jacobina Ah de Jacobina Qual bairro mulher As mulheres estão perdidas Ela não sabe nem de onde vem Era Ai meu Deus É de Valdo Então é de Valdo Que maravilha O bairro da Serrinha Aqui prestigiando Esquina obrigatória Com galeguinho dos cavacos Graças a Deus É de boa E é de Valdo É casado É Estou com massa até hoje Ai meu Deus Então que maravilha né É isso Vem cá Itamar Tá por aqui Vem Itamar Itamar Ah tá atrás de mim Itamar seu lindo Eu conheci assim Você de costa né Então que maravilha Tá aqui ao lado dos amigos Curtindo aqui Galeguinho dos cavacos Na esquina obrigatória Comemorando a vitória do Jeg A vitória foi pequena Mas foi de coração Bem apertado Valeu a pena Olha Edvaldo me pegando Olha só Emerson Rocha Oi Emerson Meu Deus Esse Que pagode maravilhoso Eu adoro filho E aqui ainda mais na Serrinha Não tem coisa melhor A Serrinha é o bairro É esquina obrigatória Você tá sendo obrigado Tá aqui Não Não sou obrigado Jamais sou obrigado Eu sou autêntico Estou aqui porque eu quero Mas tá bom demais aqui Isso aí Muito bem Esse é nosso querido Emerson Rocha O sambuzinho Olha que galega linda Esse homem eu já conheço Por trás Então eu já conheço Seu marido por trás Eu vendo ele de costa Eu já conheço Amor que história é essa aí Mas que maravilha Olha ele Levante Então ele diz Que maravilha Curtir aí galeguinho No cavaco Ao lado da esposa E os amigos Rapaz não tem coisa Melhor do mundo Galeguinho no cavaco Bem acompanhado Com minha esposa E sendo entrevistado Por você E ainda além De uma vitória Do jegue Aí não tem Fechou o domingo O domingo Perfeito 100% perfeito Eita que maravilha Viu Olha qualquer hora Desce eu pego ele De novo Viu Não Mas não pega não Porque ele é só meu Olha outra lindona aqui Essa tá Na torcida do jegue De novo a gente aqui Me deixa Então lindinha Agora é diferente Curtir o galeguinho Do cavaco Pagodinho É pagodinho É verdade É vida Eita que maravilha Eita que tá bom Viu Olha só Então lindinha Galeguinho do cavaco Jogando duro Eita olha só Jereninho Que maravilha E eu vou por cá Oi menina Olha só Então lindinho Ouvindo um pagodinho Desse aqui É bom demais É bom demais É muito bom Depois que o Jacobina Ganhou Ganhou ainda Você tava lá Tocendo pro jegue também Tava Opa Aí depois da vitória Apertadinha Tem que relaxar agora Agora é só tomando uma Que maravilha Viu Viu Al Vem cá Vem cá você aí Homenageando o nosso jegue Hoje o jegue deu Aí dentro Você tá no sopimento também Infelizmente mas no final do céu É verdade Tudo no final é bom Tá aí dentro Que maravilha Olha que sinceridade desse homem Então lindinho Que maravilha Depois de uma vitória Daquela Bem apertadinha Mas vale a pena O jegue hoje Botou pocando Você viu lá Aí eu vi Assistir Conferir Você gostou Finalzinho nós tome Receba Receba Fluminense Ai que maravilha Josi Olha só O representante do jegue Da chapada Aqui viu Esse menino aqui Esse entende de jegue Vai pegar primeiro Aqui esse casal Então lindinho Que maravilha Né você ao lado Do seu esposo Na torcida do jegue Torcida do jegue Com certeza Aí torceu no estádio E vem distorcer Aqui agora Olha Vou pegar agora Seu galego Meu carlinho Você tem o pé quente Né Nós botamos o fumo Com o pé quente Então Depois da vitória Daquela Agora é só relaxar Aqui Relaxar E graças a Deus Nós vamos subir Lá foi apertado Lá foi apertado Mas aqui tá fogado Apertadinho que é gostoso Apertadinho que é gostoso Então Josi Você como torcedor nato Do jegue da chapada Que maravilha Viu que você sofreu Assim como todos nós sofremos Mas valeu a pena Pode passar aí por trás Mas valeu a pena Valeu, valeu, valeu a pena Deixa eu ir embora No final Ave Maria Valeu a pena esperar O sofrimento todo Rapaz Aí dentro Olha a Cátia Alves Aqui também presente No bairro da Serrinha Então minha querida Vice-prefeita Cátia Alves A mulher que cuida Da nossa saúde Cuidava né Cátia Deu uma pausazinha Mas com fé em Deus Vai voltar de novo E falar um pouco Aqui dessa animação Esquina obrigatória Aqui no bairro da Serrinha Lindo o bar né Parabenizar a Sheila A família dela Então vai que a gente Tá vindo cheio Hoje chega esportista Viemos todo mundo Do estádio prestigiar Somos do bairro Mas é isso A Serrinha é fantástica E esse esquina aí Foi sofrido Foi sofrido demais Foi sofrido demais hoje Tô preocupante também viu Nos últimos segundos Passamos com o primeiro Estava nos últimos né Mas é assim mesmo Agora que vem o próximo jogo É a vitória da conquista? É Vamos conquistar Que é a classificação Pra primeira divisão Lógico A gente merece Esse é nosso querido Rony Do bairro Tuzindo Aqui no bairro da Serrinha Vou ficando por aqui Quase mais de Augusto Silva Luísa Tomei Para a TV Augusto Gente A gente merece